Oi gente, tudo bem gente? Hoje eu vou filmar o meu dia pra vocês. Vai ser um dia um pouco diferente. Vou fazer várias coisas diferentes, né? Que vocês estão acostumados a ver muito rotina com as crianças e tal. Hoje eu vou limpar o banheiro, que tá precisando. Tá mais bagunçado do que sujo, mas aí a gente faz logo o papel inteiro, né? Limpa logo tudo. Hoje eu vou cozinhar também. Provavelmente eu vou fazer um peixinho hoje. E vou descer agora, vou gravar um vídeo que eu esqueci de gravar ontem. Hoje as crianças vão pra terapia. Então vocês vão ver aqui o corre deles indo pra terapia. Berlim. O que que foi, garoto? Veneza sempre é atrasada. Pra quem fala que nunca vê Berlim em Veneza, pois está vendo. Onde eu vou, eles vêm atrás. Cheguei aqui no quarto dos perfumes. Vou gravar um videozinho, aproveitando que as crianças ainda não acordaram. Tá bem frio aqui em Teresópolis, acho que por isso que eles não acordaram ainda. Eles dormem mais no frio, como todo mundo, né? E eu vou gravar o dia pra vocês, tá bom gente? Gente, a Páscoa tá chegando, eu encomendei alguns chocolates pra dar de presente, né? Pra algumas pessoas que participam da nossa vida, o pessoal lá na terapia, né? Das crianças, enfim. Igual a gente fez no Natal com os mini chocotones. E aí eu vou mostrar pra vocês também como vai ser esse processo, que eu vou embalar, nananã. Eu mostro tudo pra vocês. O dia hoje eu vou filmar todinho pra vocês. Prontinho, gente, vídeo gravado. Vou desligar aqui a Ring Light. Tô escolhendo um perfume pra eu usar hoje, já que eu já estou aqui embaixo. Já vou usar um perfume, né? O perfume que eu vou usar hoje, levando em consideração que vou ficar fazendo mil coisas. Hoje tá meio friozinho. Ó, dúvida cruel. Ai gente, eu olho pra esse aqui, dá logo vontade. Mas eu já usei tanto nesses últimos dias, queria dar a chance pra outro. Olha quem tá aqui olhando pra mim, tipo assim, ah, não vai querer me usar hoje não, porque eu uso todo dia ele praticamente. Desligando a Ring Light. E hoje eu vou de... Hoje eu vou agradar meu esposo. Hoje eu vou de iogurte da marca Formando Nuvens, que a Eder adora quando eu uso. Fala que eu tô com cheiro de bonequinha, nananã. Então ele vai perfumar até o cabelo. Ele que eu vou usar hoje, uma delícia. Fixa muito bem. E tem um cheiro realmente de iogurte com bonequinha nova. Uma delícia. Essa marca eu vendi no shopping. Voltei aqui porque eu provavelmente, depois que fizer tudo, vou tomar um banho. E vou querer usar o mesmo perfume. Hum, eu salivei aqui. Falei que ia mostrar o tempo, esqueci. Ai ó, não tá nem sol, nem chuva. Nem vento, as árvores estão paradas. Mas tá frio. E bem. Não dá pra filmar. A Berlim não para de latir quando tá perto da gente. Eu já preparei, assim que eu acordei, a vitamina de Tiago, a vitamina de Louise. E vou lá acordar eles, que já passou da hora de acordar. Vou mostrar pra vocês antes uma coisa muito importante. Que eu gosto de mostrar. Eu sempre falo pra vocês. Eu vou dormir tipo mais oito horas, já tô deitada. E deixo as crianças aqui com o Éder. E ele fica até elas dormirem. Às vezes elas dormem onze, às vezes elas dormem meia-noite, às vezes elas dormem nove. Depende. Mas aí é com ele. E, gente, elas ficam aqui brincando pra caramba, né? Todo dia, quando ela acorda, a casa tá assim. O sofá tá todo esticadinho no seu devido lugar. O chão está varrido. Os brinquedos todos arrumados. Tudo no lugar. Totoca no lugar. Ó, cadeirinhas ali, tudo no lugar. Os livros estão todos organizados. Até aqui dentro do cercadinho, os bonequinhos estão todos alinhados e arrumadinhos. Éder faz questão de deixar tudo super arrumadinho. Então, quando eu acordo, não tem sala pra varrer, não tem nada pra arrumar, porque tá tudo arrumado. Olha quem tava acordada lá no quarto. Ai, de fofinha de mamãe, coisa mais linda. Fala, bom dia. Ih, interfone. Você espera um pouquinho, mamãe? Tá muito frio, mamãe. Te levar lá fora, que você tá quentinha. Acabou de sair da cama. Senta aí, espera. Oi. Ah, tá bom, tô descendo. Provavelmente o que chegou foi o quê? O chocolate que eu comprei. Eu vou tentar fazer esse chocolate escorrendo pra Luísa e Thiago levarem pra terapia hoje. E eles já estão atrasados. Com certeza é isso mesmo. Umas caixas de batom que eu comprei. Já vou verificar aqui se tá certinho. Ó, gente, é isso mesmo. Eu comprei um de batom ao leite. Mas esse aqui eu acho que eu não vou mandar. Esse aqui eu vou deixar guardado aqui pras crianças. Por quê? Porque eu já comprei o Duo, que é metade preto, né? E metade do branco. Aí esse aqui que é com creme, esse que é com morango. Esse é o extra milk e o branco. Vou fazer um saquinho com alguns batões desses. Pra mandar pra lá. Mas não sei se vai ser hoje não, gente. Que tá bem corrido aqui. Voltei. Toma. Quer mamar? Vitamina de chocolate? É? É? Cuidei também. Hum, esse aqui é meu mamar. Luiz tá ali. Sabe se mama ou se brinca. Filha, é de mentira o pirulito. Pirulito do lacinho. Vai de coelhinha hoje. É o coelho. Coelho, é. E esse aqui é o quê? O pirulito. Pirulito. É, mas é de mentira. Não é de comer, não. Tá bom? Pronto, arrumadinha. Tiaguinho também tá aqui arrumadinho, né? Pertelar. Cozinha, mamãe. Você tá lambendo isso? Não, meu filho. Não pode. Tampa aqui pra mamãe. Tampa? Bota a tampa. Bota a tampa aí pra mamãe. O que? Éder tá saindo com as crianças. Vou levar as crianças lá. Gente, éder foi levar as crianças lá na terapia. Hoje eu não fui com ele. Vamos ver se eu consigo apanhar o celular aqui. Ai, meu Deus. Foi, consegui. Gente. Achei que ele tava me chamando. Tava buzinando. Buzinando pra educar, com certeza. Então, eu comprei, né, os chocolates. Que é pra dar lá pras tias da terapia, os médicos, nananã. É, a gente fez amizade também com o pessoal do Correio. Né, tem o carteiro que vem aqui. Enfim, muita gente gosta só pra dar uma lembrancinha mesmo. Aí, eu comprei essas caixas de batom. E, ó. Vem 30 batons aqui dentro. É bastante coisa, né? 30 batons. Então, dá pra fazer 30 saquinhos. Porém, eu esqueci de comprar os saquinhos. Tava pensando em botar dentro dessas sacolinhas aqui. Mas eu não sei se vai ficar legal. Porque é tão pouquinho. É tipo um. Esse aqui é extra milk. Eu acho que não vai ficar legal, gente. Eu vou abrindo, vou colocando as caixas aqui, ó. O extra milk. Deixa eu abrir todos primeiro, porque eu acho que senão vai demorar muito. Eu comprei celofone na época do Natal, lembra? Mas acabou tudo. Foi inacreditável. Eu jurava que tinha sobrado. Ó, o branco. Dois. O de morango. Eu tô aqui falando com vocês, mas tô de olho pra ver se... Se eu não vejo esse celofone por algum lugar. Nossa, esse de morango é cheiroso. Só de abrir a caixa, subiu um cheiro de morango. Ó. Por dentro dele que é morango, né? Por fora é chocolate. Aí, esse aqui. Esse aqui é do, né? Que eu pedi pra vocês. A metade dele é branca e a outra metade é chocolate preto. É legal, né? Tipo, dois em um. E aí, como eu falei, eu comprei esse ao leite. Mas não vou botar aqui, porque eu comprei justamente pra deixar aqui pras crianças. Louise e Thiago comem de vez em quando. Louise com mais frequência, né? E aí, é uma quantidade boa. Dá pra pegar um batom desse e quebrar no meio, dar metadinha pra um, metadinha pro outro. Tá ótimo. Aí, esse aqui que é o creme recheado com leite. Mas aí, olha só. Eu achei feio, gente. Olha, achei feio. Não vou colocar aqui, não. Vou pedir pra ele passar ali, que eu tenho várias dessas sacolinhas. E comprar celofane. Não vou fazer aqui, não. É celofane que falava aquele saquinho transparente. Eu vou continuar procurando. Mas, ó. No final das contas, cada um vai receber, né? Cinco batõezinhos. Ah, é um mimozinho só, né? Ó, o de morango, o de leite, o chocolate preto e o chocolate branco. O de extra milk e o branco, tá? São esses. Mas eu quero deixar mais bonitinho. Então, eu ia fazer agora. Porém, não vou fazer mais. Porque eu não achei o saquinho. Então, vamos partir pra outra atividade que eu ia fazer hoje. Gente, tô subindo com a caixinha que é das crianças, pra guardar lá em cima. Vou aproveitar pra tomar café. Porque eu não tomei café. É, desceu sem tomar café. É isso, né? As crianças em primeiro lugar. E aí? Eu não tomei café, nem Éder. Mas as crianças saíram alimentadas. Vou estar aqui na dispensa. O chocolate. E vou comer alguma coisa. Sabe o que eu tava aqui pensando? Eu falei que ia fazer um peixe hoje. Mas acho que eu não vou fazer, não. Eu acho que eu vou fazer o peixe amanhã. Né? Amanhã e sexta. Quinta e sexta. Hoje acho que eu vou fazer outra coisa. Ainda tô pensando o que eu vou fazer, gente. Hoje vai ser um dia comum, que eu quero dizer, é tipo, ah, dentro de casa e tal, normal, né? Mas, é um pouquinho diferente porque nem sempre eu mostro cozinhando, limpando banheiro, essas coisas. Fazendo lembrancinha de Páscoa. Então, vai ser um pouquinho diferente, mas um pouquinho do mesmo também. Abri o leite aqui, ó. Acabei de ver que é o último. Tem que comprar mais leite. A gente tem mania de falar que esse leite é o leite do Thiago. É que o Thiago que mamava esse, o Luísa mamava outro. Mas é o leite dos dois, inclusive meu. Que eu tenho preferido tomar esse leite em pó do que o leite normal. Então, eu tô preparando aqui pra mim. É... A chocolatada. Botei aqui pra esquentar um pouquinho no micro-ondas. Porque tá friozinho. Tá perfeito. Pra tomar um chocolate quente. E... Eu vou comer... Esse pão aqui, ó. Que a Elia trouxe pra mim. Gente, esse pão parece que acabou de ser fabricado. Tá muito fresquinho, molinho. Quando tá assim, eu não passo nem manteiga. Não passo nem manteiga. Não passo nada. Ó. Nossa, gente. Mas tá muito fresquinho. E é isso, gente. Quando acabar aqui, acho que eu já vou adiantar logo o banheiro. Porque como tá friozinho, não tá um dia legal pra lavar banheiro, não. Aí vai me dar uma preguiça. Se eu deixar por último, vou acabar deixando pra amanhã, pra depois. Então, eu já gravei o vídeo que eu tinha que gravar. Né? As crianças já foram pra terapia. Hum. A única coisa que eu queria era que ele tivesse os saquinhos aqui. Porque a intenção era que ele viesse em casa, ele deve vir. Porque ele não comeu nada, deve estar com fome. E aí, quando ele viesse pra cá, eu já estivesse com todos os 30 saquinhos prontos, né? Pra ele distribuir logo lá na terapia. Até voltaria, eu iria com ele pra ajudar. Tá? Se ele vier e trouxer o saquinho, não sei se vai dar tempo de eu pegar e fazer ainda. pra gente sair e entregar. Vamos ver. Mas como não tem jeito, não tem. Até achei uns saquinhos, mas muito grandões, daqueles que eu embalei, os baldes que foram dados no aniversário das crianças. Então, eu vou lavar o banheiro mesmo. Fazer o que tem que fazer. Depois eu penso nessas lembrancinhas. Terminar de comer aqui, na parte do senhor. Tá um friozinho, delícia. Tá 15 graus, mas a sensação tá de 12. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Não passei café. Primeiro, que a Eder nunca toma um dia de terapia, dia corrido. Segundo, quem viu o vlog do mercado, viu que a gente comprou umas cápsulas. Porque a gente tem aquela cafeteira do Outgusto, você bota cápsula e rapidinho faz o café. Eu, tô tomando achocolatado, mas a Eder não é muito de tomar achocolatado. Raras são as vezes que ele come pão e toma achocolatado, porque tá de dieta. Então, se ele voltar pra tomar o café, a gente faz a cápsula de café pra ele rapidinho. Entendeu? Por isso que eu não fiz. Aí, precisa fazer uma garrafa térmica inteira de café. Eu já tomei o achocolatado mesmo. E, por sinal, tava delicioso. Eu adoro esses pedacinhos de beijo em pó que fica no fundo. Deixa eu curtir aqui, meu, cafézinho. Por que a gente fala cafézinho? Café da manhã. Se eu nem tô tomando café, tô tomando achocolatado. Né? Café da manhã. Não tô tomando café. Pois é. Bom, gente, se a Eder falou... A Eder me ligou, né? Aí, falei pra ele trazer os saquinhos. O fitilho, porque eu acho que fitilho eu também não tenho. E acho que a gente vai entregar isso amanhã. Porque eu não sei se vai dar tempo de eu fazer hoje. Se eu fizer, eu mostro pra vocês. Vamos ajeitar esse banheiro. Vou mostrar pra vocês como é que está o meu banheiro. Gente, eu sou muito bagunceira. É mais pra arrumar do que pra limpar. Porque sujo nem tá. Toda vez que a gente toma banho, né? Fica chuva do vizinho sempre latindo. Normal, né? Sempre que toma banho, eu varro, né? Esfrego aqui o boxe, já fica a vassoura ali. Tão limpo, tá? Não tá sujo. Mas tá super mega bagunçado. Porque eu sou bagunceira real. Muito bagunceira. Gente, vamos lá. Eu vou dublar, mas eu nunca sei se vocês preferem que eu duble ou que eu bote musiquinha no fundo ou que eu deixe os barulhinhos mesmo enquanto eu tô fazendo. Tipo a ASMR. Deixa nos comentários aí pra mim que nos próximos vlogs eu boto do jeito que vocês quiserem. Enfim, a primeira coisa que eu fiz foi organizar a bancada e passei um desinfetante ultra mega cheiroso ali pra limpar tudo e deixar perfumado também. Então a bancada que era o que tava o caos, né? Foi o primeiro que eu arrumei. Depois eu joguei cloro no vaso, cloro ali no box e cloro também nessa pia que ela fica amarela com muita facilidade. E eu deixo ali no vaso, né? O cloro bastante tempo enquanto eu tô limpando o banheiro pra limpar bem o vaso enfim, de molho. Minha mãe me ensinou assim e assim que eu faço. Enfim, gente. Esfreguei todo o banheiro dessa vez. Lavei real, né? Não fiquei só passando paninho. Depois eu lavei muito bem lavado o vaso. Essas manchas de dentro do vaso é tipo de ferrugem. Não sei porquê. Não sai não. Eu já tentei de tudo. Mas enfim. Terminei de limpar ali. Também enchi o potinho de sabonete líquido que eu já estava esvaziando. E por último eu terminei lá o box que é onde as crianças tomam banho. Principalmente em cima desse tapetinho verde. Então lavei muito bem. Pronto, gente. Tudo lavadinho. Tudo limpinho. Botei tapetinho limpo também. Lavadinho. Lavei bem o box o vaso a bancada tudo organizado certinho. E agora eu vou espirrar esse aqui pra ver se ele acaba logo. Já tá acabando? Pra deixar o banheiro bem cheirosinho. E pronto. Olha o carro de Header ali. Acabou de chegar. Provavelmente veio pra tomar um cafezinho. Os cachorros do vizinho latindo sempre. Como sempre. Gente, falta meia hora pra buscar as crianças. Então vai ter que ser Vapt Vult aqui. Tá? Provavelmente não vou gravar aqui o café dele não. Os cachorros continuam latindo e eu decidi filmar. Aqui eu tô fazendo um ovinho mexido aqui pra ele rapidinho. Ó, gente. Essa é a cápsula de café expresso. Tá vendo? Aí você coloca aqui. Eu já coloquei. Já furou, amor? Se eu apertei aqui furou ou não, né? Se eu apertei, eu já furou. Ah, enfim. Eu coloquei aqui. Aí você bota aqui o nível certinho, né? Que vem escrito na cápsula. Aqui o ovinho mexido. Falei que não ia filmar, mas acabei filmando. Olha, gente. A Eder trouxe o saquinho e o fitilho. Mas não vai dar tempo, né? Amanhã as crianças estão em terapia de novo. Aí amanhã elas levam levam isso aqui. E eu vou lá buscar as crianças com ele, eu acho. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Gente, chegamos. Troquei de roupa. Vou ter uma roupa mais confortável de casa mesmo. Tá até manchadinha. É, tá muito frio também. Botei uma roupa mais quentinha, né? O casaco é o mesmo, mas a blusa de manga. Meu celular tá com 18% de bateria. Eu vou lavar essa loucinha que tá aqui, bem pouquinho. E vou botar comida pras crianças. E eu não vou filmar porque quem acompanha os vlogs sabe. Vou assistir minha novela Páginas da Vida. Gente, já fiz a comida. só terminamos de fazer o frango. O arroz também tá ali na panela elétrica. É, a Loise tá comendo. Eu não filmo porque geralmente a gente deixa ela bem à vontade pra ela comer. Porque ela come sozinha, então a gente tira a roupinha dela, né? E aí a gente não filma. Nossa, tá tudo branco lá fora. Vou mostrar pra vocês. Tiaguinho já comeu super bem. Assim que ele chegou, ele já comeu. E eu vou descer, lá o guardo dos perfumes pra eu fazer um pouquinho daqueles... das lembrancinhas de Páscoa que eles vão levar amanhã. E olha como está o pote das castanhas que minha cunhada Fabiana deu pra gente. Eu comi muito e a Eder também. Inclusive, eu tava comendo até agora. Olha, gente, tudo branco, ó. Tem uma pedra ali, né? Que nem dá pra ver. De tão branco que tá. Tá bem frio. Nossa, tá parecendo inverno real. Tá parecendo inverno. Gente, então bora lá fazer isso. Esse foi o saquinho que a Eder comprou. Vamos ver, se vai caber, é bonitinho. Nossa, é bem pequeno. Vamos ver. Ó. Um do rosa, um do branco, um do branco, ainda tem essa, que eu quero botar bonitinho. Um do azul, um do branco, que é o recheio ao leite, e um preto e branco. Ah, deu. Ficou até gracinha. Olha. Ó, ficou bem bonitinho. E aí, o fitilho, vou ler esse aqui, entrou. branco e a ponta do fitilho. Aqui. Só mostrar o primeiro mesmo, tá, gente? Depois eu mostro os outros. Aqui, fazer 30 negocinho desse, vai demorar, hein? Enquanto isso, eu vou fazendo o quê? Vendo minha novela, aí o tempo vai passando. E é isso aí. Vamos ver se eu vou conseguir. Nem sempre a gente consegue fazer esse negócio. que eu posso. Foi. Opa. Foi. Ó. Ah, eu achei que ficou bonitinho. Ó. Essa vai ser a lembrancinha de Páscoa. Tá ótimo, né? Com essas caixas de batom que eu comprei, vai dar pra fazer 30. Então, eu vou fazendo aqui. E depois eu mostro a vocês. Não vou botar sempre nessa ordem e tal, porque, gente, né? Não dá pra botar sempre igual. Ainda mais 30. Ah, desse lado ficou mais bonito. Achei que ficou mais coloridinho, né? Ah, tanto faz. O importante é que é chocolate. Então, eu vou fazer aqui. Depois eu volto pra mostrar a vocês. E, é óbvio, é lógico, com toda certeza do mundo, que não vai dar pra fazer 30. Por quê? Porque é lógico que eu vou ter que provar um de cada. Esse é o que vem com o M no meio. Aí, esse rosinha aqui, vou ter que provar pra mostrar pra vocês, né, gente? Poxa. ele vem um creme de morango no meio. Muito gosto de morango. Aí, esse azul, também vem um creme branco. Ué! ele é extra milk. Nossa! Mostrar esse aqui pra vocês. Que ele, metade é branco, e outra metade ele é preto, tá vendo? Aí, é normal, tá? Não tem nada dentro. que sacrifício. Mas eu vou comer tudo, tá, gente? É porque eu tô mostrando a vocês. E esse aqui é normal, é só do branco. tudo branco. Eu amo chocolate branco. Então é isso, gente. Tem 100 saquinhos, bastante fitilho, e bastante batom. Então eu vou fazendo aqui, depois eu mostro a vocês. Ó, gente, eu descongelei um pouco do feijão, que já tava cozido, né? Pronto. O alho já estava triturado também, né? Que eu trituro. Ali é um pouco de banha, que tá derretendo, porque como tá frio, ela fica sólida, né? E aí eu vou temperar um pouco de feijão aqui, que acabou. Meu arroz ficou lindo, o Eder já até comeu. E aqui, nossa, embaçou tudo. Eu fiz um frango na panela de pressão, que eu vou desfiar. Ó, gente, o feijão ficou ótimo. Já até bati, porque aqui a gente bate o feijão. Aí, batendo o feijão, eu como ele assim, né? Não preciso botar na peneira, porque eu não como o caroço. Já tá ótimo, ficou bem grossinho. Que delícia. As crianças estão gritando lá na sala, brincando. Ó, botei o feijão pra mim. Agora o arroz, que também tá bem fresquinho. Eder já comeu, tá, gente? Ele comeu com o feijão que ainda tinha aí. E ó, o frango desfiei. E vou comer com o frango desfiado. Pronto, fiz esse suco aqui pro bebê, que inclusive acabou. Muito gostoso. Vou até anotar o nome pra não esquecer e comprar outro igual. E agora eu vou almoçar. Um almoço quase janta, né? Porque já tá anoitecendo. Olha, gente, chuvinha, friozinho, e assim continua o dia. Ó. E é isso, gente. Eu não gosto de comer na mesa da sala. Totalmente diferente. Não me falta uma farofinha. Peraí. Essa farofa eu sempre trago da casa da minha mãe. A mãe faz. Aí quando eu vou lá, eu pego. Ela sempre faz fresquinho pra mim. Não gosto de comida sem farofa. É, ele não gosta de comida sem azeite. Eu não gosto sem farofa. E é isso, gente. Eu vou botar minha novela pra assistir. Eu não gosto de comer lá na sala. Porque toda hora as crianças interrompem a gente e tal. Então eu como mais tranquilo aqui na cozinha mesmo. E lá em casa a gente acostumou a comer na cozinha. Então eu vou crescer comendo na cozinha. Até minha mãe quando vem aqui a gente come na sala e ela quer comer na cozinha. É, né? De costume mesmo. E é isso. Eu vou comer aqui e vou assistir minha novela que eu adoro comer assistindo novela. Hum. Hum. Tá ótimo. Comi muito bem. Agora eu vou bem comer, ó. Hum. Um pedacinho de chocolate. Hum. Depois do almoço. Hum. Eu amo. E detalhe. Agora eu vou, ó. Lavar a minha loucinha. Assistindo a minha novelinha. Então eu vou lavar a louça aqui. Gente, acabei. Tô comendo aqui um babalú. Vocês viram que eu comprei uma caixa de babalú, né? Também gosto depois do almoço, ó. E... Acabei a louça. Também não tinha quase nada. Era só que eu sujei na hora do almoço mesmo. É... E isso. A Eder comeu meu bolo. Mostrei a vocês? Não sei se eu mostrei a vocês, mas eu fiz um bolinho de chocolate. Ficou bem levinho. A Eder comeu agora no café da tarde. A Eder? Já tá no café da tarde e eu ainda tô no almoço. Ah, gente. Eu não tenho hora pra comer, não. É a hora que me der fome. Se der a hora do almoço e não tiver com fome, eu vou me obrigar a comer. Hum. A chuva deu uma apertadinha. De Jesus. É, meu amor. Tá cantando também? De Jesus. O que é isso? Gente, agora eu tô aqui deitada no cercadinho das crianças. Eu sempre deito aqui. O Thiago tava aqui comigo, mas tá saindo. Luiz tá ali brincando, cantando. E é isso. Eu vou finalizar esse vlog porque não vai ter mais nada de interessante. Eu tô aqui deitada vendo minha novela. Tá frio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.